Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga, apresentação José Carlos de Lutra. Olá meus amigos, amigas, que alegria nos encontrarmos em mais uma reflexão para o nosso dia a dia, para o uso diário, hoje trazendo a inspiração de Batuíra, mensagem trazida por Chico Xavier. No livro Mais Luz, Batuíra traz alguns conselhos práticos para a nossa vida, para aquilo que falamos, para aquilo que fazemos. E ele diz assim, que Deus é luz. Não enfatizemos a força das trevas, empregando frases que lhes salientem o jogo infeliz. Então, se Deus é luz, nós precisamos nos harmonizar com esse princípio divino. Então, precisamos evitar o uso de palavras, de frases que acentuam as trevas, a escuridão, o mal, o pessimismo, o negativismo. Batuíra diz também que Deus é harmonia. Por isso, devemos nos abster de exaltar a discórdia, fugindo de exteriorizar recursos verbais que operem desequilíbrio e separação entre os companheiros de humanidade. Deus é harmonia. Se a gente quer felicidade, precisamos trabalhar de acordo com a vibração divina. Ou seja, precisamos trabalhar em prol da harmonia. Portanto, evitando discórdias, brigas, discussões, maledicência no qual nós falamos mal de alguém para criar um tumulto, uma divisão. Prossegue Batuíra dizendo que Deus é bondade. Compreendemos que a justiça é benemerência. No entanto, reconhecemos que a justiça não atua sem misericórdia. Por isso, devemos praticar o entendimento e a compaixão no nosso dia a dia. Então, se Deus é bondade, isso me estimula, me convida também a ser bom? A ter compaixão, a ter misericórdia, a fazer o bem, a praticar a caridade. Porque assim agindo, eu estarei dentro da vibração divina. E agindo contrariamente, ou seja, praticando mal, eu estarei me afastando do bem de Deus. E estarei criando mal em minha própria vida. Diz Batuíra ainda que Deus é perdão. Evitaremos condenar seja quem for. E, consequentemente, não nos valeremos do dicionário para engenhar mecanismos de censura ou sarcasmo. E sim, ao invés disso, articularemos imagens de fraternidade e de bênção em auxílio do próximo. Não apenas porque sejamos ainda suscetíveis ao erro, mas também porque a sabedoria do Senhor nos transforma todos os males em valores de experiência. Então, Deus é misericordioso. Deus é perdão. Por que é que eu vou me posicionar na condição de um juiz implacável que censura, que condena, que julga? Será que eu estou esquecendo que eu também preciso do perdão de Deus, do perdão dos meus semelhantes, que eu também me equivoco, que eu também me engano, que eu também sou falho? E se eu julgo e condeno, de alguma forma, eu estou atraindo para a minha vida julgamentos e condenações. Por isso, Batuíra finaliza essa mensagem dizendo assim, seja qual seja a forma pela qual se te apresentem dificuldades do cotidiano, pensa no bem e faz o bem, esquecendo o mal. Quanta coisa aqui, que programa de trabalho para nós, né? Pensa no bem, faz o bem, esquece o mal. Porque Deus é amor. E em tudo quanto dissermos ou fazermos, contra o amor, tentando subverter as leis do universo, Deus, através do tempo, dar-nos a formal desmentido, isto é, nós experimentaremos, por nossa vez, todo o mal, toda a falta de amor, todo o egoísmo, toda a violência, todo o preconceito, todo o desrespeito, toda a maledicência, experimentaremos em nós mesmos. Não porque Deus nos castiga, mas porque nós, voluntariamente, nos afastamos das suas leis de amor. Bom trabalho a todos nós. Apresentação José Carlos de Luca Música Música